De meados de 2014, quando começou a atual crise econômica, o país ainda contabiliza os estragos deixados pela recessão, que atingiu em cheio os estabelecimentos comerciais. De cada 10 empresas abertas em 2012, por exemplo, 6 fecharam as portas 5 anos depois. O anúncio de aluga-se ou passa-se o ponto é o capítulo final de uma trajetória que começou a ser desenhada há anos. Para muitos, a história acabou quando a economia entrou em recessão. Está indo mal, é evidente, não só pelos estabelecimentos com porta fechada, mas a quantidade de moradores de rua. Seis em cada dez empresas criadas em 2012 encerraram suas atividades até 2017. Em 2012, o Brasil tinha 4 milhões e 600 mil empresas ativas. Em 2013, o número subiu para 4 milhões e 800 mil. Mas veio a recessão econômica em 2014 e, com ela, o fechamento de 218 mil unidades. Nos anos seguintes, mais de 100 mil empresas baixaram as portas. Em 2017, período de análise do IBGE, 4 milhões e meio de empresas estavam funcionando. A somatória de uma série de causas é a responsável pela mortalidade das empresas, principalmente em tempo de crise. O principal delas é conhecimento do próprio mercado. Entre as empresas que abriram as portas em 2012, apenas 40% sobreviveram cinco anos depois. Esta loja na zona sul de São Paulo é uma que conseguiu se manter e ainda continuou crescendo durante a maior crise econômica que o país atravessou. A saída para fugir da recessão foi apostar em criatividade, pensar diferente. Acho que você sai da caixinha e se reinventar. Pensar num plano B quando tem uma crise, né? O pessoal acha muito no automático e se desespera. Tem uma crise, não consigo vender, vou chamar um negócio. Mas foi diferente, a gente quis ir para outro caminho. Uma loja de 5 metros quadrados era tudo o que o casal tinha. Por dia, eles vendiam 50 itens. Para sobreviver, reduziram os preços, apostaram no comércio eletrônico e na divulgação. A receita deu certo. Além das vendas online, a empresa tem duas lojas físicas, 100 funcionários trabalhando e 4 mil itens são vendidos por dia. Primeiro é não se entregar, porque eu acho que a crise é realmente para quem se entrega e quem não vê outros caminhos e realmente só fala, ah, é crise e ponto. Então, a crise não existe quando a gente precisa trabalhar e quando a gente tem o tanto de família que a gente tem para colocar o pão de cada dia na mesa deles também, né? Nos tempos de crise, fatores externos impactam os negócios, mas a criatividade pode ser a solução e quase sempre ela está dentro de casa. Basicamente é ter um planejamento, conhecimento do mercado, divulgar o produto e não se aventurar em atividades onde não haja esse conhecimento, principalmente da concorrência e do seu público-alvo.